Vamos vender os nossos práticos, vamos vender garrafa pet, vamos vender garrafinha e também vamos vender os baldes bacia que tá ali atrás. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Enquanto isso, a gente vai mostrando pra vocês a forma que a gente vende nossos práticos. Como vocês vendem os práticos de vocês aí na cidade de vocês? Vocês separam as cores? Vocês vendem misturado? Vocês separam também as garrafinhas do PP ou vendem também misturado? Deixa aí nos comentários pra gente ficar comparando aí os preços. Meu nome é Jeane Estevam. E o meu é Taciso Estevam. Agradecemos a todos por essa grande conquista. A gente tá chegando ou já chegou a 5k, gente, a 5 mil inscritos. E isso nós agradecemos a vocês pelo carinho também que vocês têm tido com esse casal. Por isso que a gente aqui tenta retribuir em forma de abraços. A gente vai completar esse bag de garrafinha e esse bag aqui atrás de mim de pet. E nisso a gente vai falando pra vocês aqui as pet, os modelos que é aceitável na pras pet onde a gente vende nossos práticos. Como vocês estão vendo aqui, ó, garrafa de água mineral. Ó, aqui é de que, Jeane? É garrafita de água mineral também, né, Jeane? Vai aí, Jeane. Aqui, ó, é de vinagre. De vinagre. Ó, garrafa de refrigerante verde. Isso. Tudo misturado. Ó, isso daqui não precisa tirar essa estampa, não precisa tirar o rótulo, não precisa tirar também lacres, não precisa. Mas vocês estão vendo que essas pet, a maioria tá sem tampa. É que a gente tá tirando as tampas e tá aguardando, gente. Que a gente ainda não sabe o que vai fazer com essas tampinhas. A gente tá pensando em fazer alguns artesanatos, né, Jeane? De vez em quando alguém tá comentando o que a gente vai fazer com elas. Mas não se preocupe, a gente vai fazer alguma coisa massa aí pra mostrar pra vocês. Aguardem. Vocês estão vendo aqui que a gente não amassa as pet. Que a gente tem, a gente tem bastante espaço e também nós não temos tempo pra tá amassando, né, gente? Mas se você não tiver espaço e tiver tempo, vocês podem tá aí amassando. Vê como é fácil, ó. Tá sem a tampa, ó. Ó, aí, Jeane. Ó. Dá uma olhada aqui a diferença. Olha pra isso, gente. Se vocês amassarem, com certeza, os bags vão ficar mais pesados. Vocês vão juntar mais e menos espaço. Quando a gente não tinha espaço, a gente amassava. Amassava desse jeito. Como vocês estão vendo aí, ó. É garrafa de água mineral. É garrafa de refrigerante. Não separamos nenhum tipo de cor. Não tiramos rodo. E não precisa tirar as tampinhas, tá, gente? A gente tirou por causa desse motivo que a gente explicou. Não precisa. Isso. Ó. Isso aqui também é pet, gente. É muito fácil você conhecer que é uma garrafa pet, porque ela tem esse orifício aqui, ó. Não sei se aqui a câmera vai focar aqui, gente. Mas ela tem esse orifício. As garrafinhas, ela vai ter o traço aqui, ó. Vocês estão vendo esse traço aqui, ó. Que é o P-E-A-D. E também vai ter a insigra. É bom você sempre estar prestando atenção nessas insigras. Porque aqui tá dizendo que tipo de material é esse. Se é pet, se é garrafinhas, ou P-E-A-D. Se é PP. Se é PVC. Se é PS. Gente, tem muito tipo de materiais recicláveis. Vocês precisam estar sempre olhando as insigras. E qualquer dúvida, gente, que você tiver, vai lá no YouTube. Olha aí nos nossos vídeos. Olha aí nos vídeos dos nossos amigos. Pesquisam, gente. Pra você estar ganhando um bom dinheiro. E os tons de cores de garrafa pet são esses daqui, gente. Ó. Isso aqui tudo passa porque vai passar no tom de verde. Vocês estão vendo? Que amarelo vira verde. Tá vendo aqui o azul? O azul também vira verde. Entendeu? É esses tons de cores que é aceitável. Aquela espete branca, pintada de branco mesmo. Aqui dali é lixo, gente. Não sei pra que eles pintam aquilo. Depois ninguém quer comprar, né? O pessoal tá tendo como lixo. Aqui em Maringá mesmo a gente não sabe quem compra esse tipo de material. Mas esses daqui sim. Esses daqui são os aceitáveis. Os bags de pet já estão completos. Agora vamos completar o de garrafinha. As garrafinhas, é como vocês estão vendo. Ó. A gente sabe que isso aqui é PP. A gente vê isso misturado com... P-E-A-D. Que são as garrafinhas. Tudo misturado. Não separamos cores nenhuma, né, Jane? Não. Ó. Aqui, ó. Vai aqui, ó. Tá bem. Ó. Ó, gente. Vai aqui, ó. Tudo que é... Ó. PP. Aqui dentro. Ó. P-E-A-D, né, Jane? Isso. Ó. Esse copo desse aqui, gente. Que ele é... Não é descartável. Ele é PP. Ó, aqui, ó. Veja que ele não se quebra. Não se... Reparte, né, Jane? Vai aqui também. Esse copo descartável. Tampa. Yakute. Vai tudo aqui, ó. Ó. Águas sanitárias. Vai... Tudo junto. Tudo junto. Ó. Ó. É o que tem o traço, né, gente? Isso. Pote de... Pote de margarina, né, Jane? Margarina. Ó aí, gente. Paint. Ó. Esse daqui também, gente. É PP, tá? Tem uns que não é não. Mas esse aqui é PP. É só vocês olharem aqui que vai ter o nome PP. Chuveiro também, gente. Não é PVC, não. Chuveiro é PP. Tem que limpar. Tem que tirar todos os pedacinhos de metade. Todos os fogos. Ferro, né? Que tem aquela molinha. Tem que tirar. Tem que ser bem limpinho. Aqui, gente. Os recipientes não podem passar de 10 litros. É de 10 litros abaixo. Eu não tenho aqui um de 10 litros. Esse aqui é de 5 litros, né, gente? Mas aqui o máximo é até 10 litros. Vai ser considerado garrafinha. Mas se separar esse material desse aqui, não vai valer bem mais? Vai valer. Esse aqui vai valer bem mais e esse aqui vai valer bem menos. Porque o PEAD vale bem mais do que o PP. A gente não separa as cores de PET ou PP de PEAD ou as cores também aqui. Porque na PRASPET é o lugar que paga melhor aqui em Maringá. E quem sabe aí, conheça a PRASPET, eles compram esses materiais do jeito que tá aqui, gente. Eles não compram material separado. Se você levar lá o seu material separado por cores, vai pagar o mesmo preço de misturado. Aí não adianta. A última vez que a gente vendeu, do jeito que tá aqui misturado, tava 2,30 o quilo. E as PET, Jane? As PET tava 2,50 o quilo misturado do jeito que tá ali. Aqui é os nossos graúdos. É balde bacia. É o PP e o PEAD grande. Lembra que a gente falou que não podia colocar recipiente com mais de 10 litros junto das garrafinhas? Esses com mais de 10 litros, eles vêm pra cá, gente. É isso aqui que vocês tão vendo. A última vez que a gente vendeu esse tipo de material, a gente vendeu ele por real e 20. Já tá lá em cima os 3 bags de PET. Aqui dentro da comba, tá os balde bacia e os 2 bags de garrafinha junto com o PP. E aí, Jane? Quanto é que vai dar essa carga aí? Fala aí, Jane. Na sua opinião, nós vamos faturar quanto com essa carga de prásticos? Na minha humilde opinião, vai dar mais ou menos uns 350 reais. 350 reais? Aí, vamos fazer assim. Se der acima de 400 reais essa carga, eu ganho. Fechou? Beleza. Ah, pois vamos lá. Chegamos na balança. Olha aí nosso material, ó. Olha aí, gente. O nosso graúdo. Aqui, gente, é o presspad, onde a gente traz os nossos materiais. Voltamos para a balança, ó. Descarregamos o graúdo. Agora, a gente vai descarregar a garrafinha. Olha aí nossas garrafinhas. Eita! Que bonito! Agora, é o outro bag, gente. Vamos lá. Aí, que lindo. Olha aí, gente. Como a gente falou para vocês, que as pets é tudo misturado às cores. E com tampa, gente. Olha aí, olha aí, ó. Olha nossas pets ali, ó. Está sendo pesada. Agora, vamos descarregar ela. Opa! Vamos descarregar a nossa pet. Vá. Vamos descarregar. É. Vamos descarregar. Vamos descarregar. Vamos descarregar! Obrigado. Vamos ver quanto deu essa carga de plástico? Aspet deu 80 quilos, a 2,50 deu 200 reais. A garrafinha deu 100 quilos, a 2,30 deu 230 reais. E o graúdo, o balde bacia, deu 30 quilos, deu 36 reais. A 1,20 reais, né? Isso, a 1,20 reais. Não mudou nada, né gente, de preço. Não mudou nada, as coisas continuam os mesmos preços. Total de todos os material, deu 466. Acima de 400, foi o acordo, era meu. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 400. O 66, gente, a gente colocou de gasolina na guerreira, né? Que a guerreira merece. Isso. E aqui, e agora é de que esse dinheiro? Acima de 400, era seu. E abaixo de 400, era meu. Quer dizer, então, que 400 é teu? É meu. E eu fico sem nada. E você fica sem nada. Eu não fui soaio ao cantador. Ai, de você...